horrível. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, tudo bem? E depois de dois anos eu voltei pra esse canal porque, eu não sei né, em 2020 eu acabei com o canal aqui e voltei só em 2022, então eu tô acabando até em 2022, falta só quatro meses pra terminar esse ano. Foi tão rápido gente, eu tipo, ó, já faltam só quatro meses, mano. Então, quatro meses ou cinco meses, não sei. Então, eu fiquei tipo, falando assim, ai mãe deixa eu voltar gravando os vídeos e tudo mais. E eu voltei sim, e eu tô aqui gravando pra vocês hoje, e hoje é, vem comigo para mais um dia. Só gravando vídeo, eba! Né, Burke? Né, Burke? Esse foi meu cachorro, meu filho. Esse foi meu cachorro. Burke! Meu amor, olha que fofo ele é. Ele tem três anos, tá? Né, papo? Tu, rotojo. Então, eu tô voltando aqui, gravar vídeo pra vocês, depois de dois anos. E é isso gente, eu já me arrumei. Tô toda pronta, eu queria de cultura, eu queria, mas só que tá lavando, porque tá... Nossa senhora, tá super perdido. E é isso. Caramba! Porque é tão difícil, tão difícil gravar vídeo e se armazém. Joga a live aqui pra vocês, gente. Eu tô arrumando, mas por isso é um tempo. Ô, mãe, você tem cabelo solto? Hã? Cabelo solto? Meu cabelo tá horrível. Então, meninas, eu tô aqui gravando pra vocês, porque é meu trabalho gravar pra vocês, fazer vocês... Fazer vocês ficarem alegres, fazer vocês ficarem tudo, sabe? Então, aí eu estou aqui gravando pra vocês, né? Depois de dois anos, eu voltei. Eu queria pedir um favor pra vocês, pra vocês compartilharem com seus amigos, e deixar o like e se inscrever no canal, porque vai me ajudar muito. E é isso. Hoje eu vou sair pra um lugar e eu já tô bem arrumadinho. Eu com essa blusa, uma calça do exército e um tênis preto. Então é isso, né, meninas? É isso que eu vou usar pra ir, né, pro trem, né? E eu já tô bem arrumadinho, eu acho que o cabelo solto, não sei. Também não disse nada. E é isso. Eu vou botar aqui gravando pra vocês, acho que quase todos os dias, não sei. Porque esse ligador não tem, eu não entendo. É porque ele só tá pegando, ele tem que ficar pegando. Agora pronto. Quebra. Tô quebrando as coisas. Gente. Ai, não importa. Gente, não importa. Um, dois. Agora sim, tá caindo de novo. Então. Ser algum comigo, mais ou menos, assim. Porque eu tô pronta. E eu acho que eu vou com outra blusa da minha mãe. Eu vou deixar vocês aqui, tá, meninas? Porque eu quero deixar um coisa aqui. Não, fica aí. Deixa eu pegar um. Não, não tem nem a mão. Eu não tenho nem a perna. Eu acho que eu não tenho nenhum. Não. Eu vou deixar a minha mãe. Eu vou pegar minha mãe. Tem uma blusinha aqui, estou brincando. Ai, tenho vontade de usar essa blusinha. Troca a ideia, vou de calça preta e esse blus aqui. Então, eu vou trocar. É muito difícil, seja o que eu vi. Tirar o sorte do carregador. E botar dentro do meu quarto. Que tá uma bagunça. 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 É uma bagunça. Gente, não reparem a bagunça que está atrás de mim, porque é bagunça de quarto meu mesmo. É quantas vezes eu ia estar com tudo por baixo, né? Porque eu não sou louca. Cadê a blusa amarela, gente? Esqueceu. Esqueceu. Eu acho que tá ficando bem melhor assim. Acho que eu vou assim mesmo. Tô pronta. Ficou bom, né? Mãe, troquei de look. Eu acho que eu tô pronta. Ah, eu acho. Olha, ficou bom. Eu troquei só de blusa. Vou pegar a blusa sua. Eu pego a blusa sua. Só que ela pegue tudo. Eu pego a blusa sua. Só que ela pegue tudo. Eu pegue tudo, tá? Eu peguei só tudo. O que é isso? 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 O que é isso?